Hoje eu vou dar de presente pra uma inscrita minha um celular, só que não é qualquer celular que eu vou dar pra ela. É um celular que tem uma importância muito grande pra mim e pra minha família, pra minha mãe, e eu vou explicar melhor isso pra vocês, tá? A inscrita que ganhou esse celular é a Ana Victoria. Eu conheci ela recentemente e me deixou muito surpreso a euforia que ela tava em me conhecer. Eu já tirei foto com outros inscritos, tudo, e o meu conteúdo aqui no YouTube é mais focado aqui no conteúdo em si do vídeo, não uma coisa focada tanto em mim. Tem gente que gosta dos produtos que eu mostro, gosta das minhas explicações, mas com a euforia que ela tava de me conhecer, de poder tirar foto comigo, de saber que eu tava ali, isso foi uma coisa muito diferente. A euforia que ela tava naquele momento foi muito diferente. E conversando com ela e com alguns parentes dela, fui conhecendo um pouco mais da história dela e tudo mais, e fiquei bem tocado por toda a história e pelo fato dela ser uma inscrita que gosta muito dos vídeos. Eu realmente não conheci alguém com uma euforia tão grande quanto ela tava de me conhecer, me deixou em choque. E ela me falou que já tava há mais ou menos um ano já sem celular. E eu tinha aqui em casa um aparelho que tava parado. E é um aparelho muito importante, como eu falei pra mim, pra minha mãe, pra minha avó, porque esse aparelho era o LG K8. E pra quem acompanha o canal, pelo menos no finalzinho de 2022, viu um vídeo que eu fiz sobre o LG K8 e no final do vídeo apareceu esse card que vocês estão vendo aí. Esse celular pertencia ao meu avô, e o meu avô faleceu no final ali já de 2022, né, e enfim, esse celular ficou aqui comigo, eu só deixava ele aqui com carga e ele só ficava mesmo com essa questão sentimental. E o meu avô, de acordo com ele mesmo, ele era o meu fã número um, e ele sempre assistia os meus vídeos, e ele sempre era o primeiro a estar assistindo nas estreias, então aquele celular muitas vezes foi o primeiro, ele foi o primeiro, né, utilizando aquele celular a ver os meus vídeos. Então ele era o meu fã número um, e como ele partiu, e essa menina me emocionou muito, essa questão dela admirar tanto assim, me admirar e admirar o canal, né, então foi uma boa ação ter pegado e ter doado esse celular pra ela. Claro, eu já vou adiantar isso aí, não quero que comentem em relação a isso, eu sei que é um telefone que era de uso básico, de uso simples, eu comentei isso várias vezes, até no último vídeo que eu fiz, era pra usos mais simples, mas pra alguém que tava sem celular, eu acredito que ela vai conseguir utilizar muito bem, tá? E eu queria poder pegar e dar um outro celular novo, lacrado na caixa, um celular mais caro, obviamente que eu queria, eu queria muito poder fazer isso. Só que o canal é monetizado, sim, só que eu não tenho poder aquisitivo, o canal tem 9 mil inscritos, então eu não tenho poder aquisitivo pra poder fazer isso, queria muito, porque essa menina em especial merecia muito ter ganhado, muito mais do que eu consegui, né, dar pra ela, mas ela ficou muito feliz, o sorriso no rosto dela, a gratidão que ela transmitia, não tem preço, sabe? Então, eu sei que ela vai fazer um bom uso desse celular, e eu tenho certeza que o meu avô gostaria que fosse feito isso com o celular que era dele. Então, só quis trazer esse contexto aqui pra vocês, e agora na segunda parte do vídeo, ela aceitou participar de uma mini entrevista, né, dela contando um pouco, sobre ali um pouquinho só da historinha dela, né, sobre em relação ao canal e o celular e tudo mais. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, e muito obrigado a todo mundo que gosta do canal, que curte, compartilha, que realmente gosta de mim, gosta do canal, que depois dessa euforia dela, e como são 9 mil pessoas, embora o canal seja pequeno, cara, não tenho palavras pra agradecer, agradecer ela em especial, né, que marcou muito, né, e também agradecer a todo mundo que tá sempre acompanhando o canal. Então, fiquem aí com a nossa mini entrevista. Então, pessoal, tô aqui com a minha inscrita Ana Victoria, e, bom, eu já conversei com ela, ela já me contou um pouco da história dela, o quanto tempo ela tava sem o celular e tudo mais, mas, pelo fato dela acompanhar o canal e gostar do canal, achei que ia ser interessante convidar ela pra participar aqui de um vídeo, né, e ela tá um pouquinho nervosa, mas isso é normal, né, ela não tá acostumada a gravar, mas eu separei só aqui algumas perguntas pra vocês conhecerem também um pouco, um pouco assim dela, um pouco sobre essa situação em si, né, então, vamos lá, vou começar aqui com algumas perguntas, tá, que é assim, ó, há quanto tempo, assim, que tu tava sem celular, né, tu já me contou, mas conta aí pro pessoal, há quanto tempo tava, assim, sem celular? Mais ou menos um ano eu tava sem celular. Um ano? Ah, ficar um ano sem celular foi um desafio bem grande, né? E, assim, durante esse um ano, qual a rede social que tu mais sentiu falta, assim, sabe? Eu já te adianto que nessa pergunta eu ficaria dividido entre duas redes sociais, não sei se tu tem uma ou duas redes sociais que tu mais gosta, qual a rede social que tu sentiu mais falta? Foi o WhatsApp, porque eu queria falar com os parentes aqui do meu pai, né, e era muito difícil, porque eu só tinha como falar pelo celular da minha mãe, e minha mãe trabalha o dia inteiro, então era muito chato, era muito difícil. Só na parte da noite, então, que tu conseguia ter acesso, assim, à internet. Sim. E durante esse um ano, também, assim, tu acessou a internet, acessou, assim, sites, acompanhou os vídeos aqui do canal, por exemplo, por onde, assim? Foi só pelo celular da tua mãe ou notebook, alguma outra fonte? Foi só pelo celular da minha mãe, mas também era bem difícil, porque ela tem folga só em alguns domingos, né? E aí eu olhava pelo YouTube mesmo. Ah, acompanhou o canal mais só pelo YouTube, pelo Instagram, não chegou a acompanhar também muito. Não. Ah, tá. E já aproveitando, já o gancho, já falando sobre essa questão do canal, qual o vídeo, assim, do canal que tu mais gosta, assim? Qual o que tu mais gostou? Uma série de vídeos ou um vídeo em específico? Qual, assim, que tu mais curtiu? Em específico, eu gostei mais do vídeo que tu falava com a Alexa. Ah, gostava. Tu dava ideias de falar com a Alexa. Ah, esse vídeo foi bem legal. Em 2022 eu elaborei bastante. Agora, em 2023, também tô com a ideia de fazer mais. E, bom, aproveitando esse gancho, já que tu falou que eu gosto dos vídeos da Alexa, o que tu achou de ter conhecido o estúdio ontem, né? Já que quando a gente foi lá te entregar o celular, daí tu teve a oportunidade de já conhecer o estúdio. O que tu achou? Eu achei bem legal, assim. Eu nunca tinha visto uma Alexa pessoalmente, né? E eu sempre tive curiosidade. E eu achei super divertido ela também. Achei legal? Uhum. Ah, bacana. E só pra gente finalizar aqui, né? No começo do vídeo eu já contextualizei vocês, né? De qual aparelho que foi doado, que era o LG K8 Plus, né? E contei toda a historinha, tudo mais, a parte sentimental em relação a esse aparelho. Mas esse celular, o LG K8 Plus, é um telefone que eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Mas eu queria te perguntar, assim, eu sei que tu tá há pouco tempo com ele, né? Mas imagino que tu já tenha começado a instalar alguns aplicativos, já começou a assistir vídeo, assistir talvez algum filme, alguma coisa. Tu já conseguiu já mexer nele? Achou alguma dificuldade? Ou tá bem tranquilo? Tu acha que ele vai te atender bem? Tá bem tranquilo, assim, sabe? Ele é muito bom. E eu já consegui acessar todas as redes sociais que eu queria. E aí fica bem melhor de eu poder falar com meus parentes, que eu não tava conseguindo falar, né? Ficou bem melhor. Ah, bacana. E agora vai poder matar a saudade agora de ficar sem a internet. Agora vai conseguir acessar de novo. Ah, coisa boa. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi o vídeo, assim, que eu pensei que ia ficar mais acessível pra fazer, porque como ela nunca tinha gravado, tá meio envergonhado. E como ela gosta mesmo do canal, achei que seria interessante dela participar aqui de um vídeo, né? Então foi a coisa mais, assim, prática, né? E que fosse mais acessível mesmo de ser feita. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? No começo do vídeo já contextualizei vocês melhor aí sobre toda a história e tudo mais. E é isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você é novo e compartilhar com seus amigos, tá? E ativar o sininho. Ah, é ativar o sininho, bem lembrado também. Ativar o sininho de notificação, tá? E eu espero que tu curta bem o teu presente. Aproveita bem, porque é um aparelho que tem uma história muito bacana. E eu acho que ele vai atender, assim, pras tuas necessidades, assim, pra um uso básico, bem tranquilo, por um bom tempo ainda. Mas, tudo de bom pra ti, tá? Eu gostei muito de te conhecer também. E realmente, a tua recepção ali no primeiro dia que a gente se conheceu, eu me surpreendi bastante, foi o que me cativou, assim, a levar essa ação e a querer gravar mesmo esse vídeo. Me sensibilizou bastante tudo isso. E, enfim, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus